Boas pessoal, vou mostrar como é que podemos apanhar o nosso próprio isco, neste caso minhocas da lama, muito fácil, enquanto a cana está ali à pesca, podemos perder um bocadinho de tempo aqui na lama a tentar apanhar minhocas. É só ter uma ferramentazinha, aqui nesta lama mais escura ao pé das rochas, se for o caso levantar uma rocha que ainda é melhor e cavar um bocadinho por baixo. Dá para ver, estão aqui os buracos, os buracos delas aqui na pequenina, aqui na lama, nesta pequenina, nesta altura em que o frio elas são mais pequenas também, pronto, metê-las aqui no balde, como podem ver, podemos apanhar bastantes. Obrigado. Obrigado.